Eu disse pra você que era jogo rápido e olha só, vem pra cá comigo porque ainda tem muita informação no programa na mira. Erlon Gabriel, é esse meu diretor? É esse não, é esse. Ah é? Tá certo então. Meu povo, esse ano o programa na mira fez um ano que tá sendo transmitido aqui na TV em Tempo. E é claro, nosso compromisso não é só informar você, mas conhecer sua história, conhecer você, nosso querido telespectador. Ontem eu fui fazer uma visita lá na casa do Eduardo, é isso, Carlos Eduardo, isso, ele mesmo. Lá no Viver Melhor 2, a gente foi entregar a nossa caneca do programa na mira e olha só, foi bem legal. Coloca na tela. Fala meu povo, hoje a gente tá aqui no bairro do Viver Melhor 2, que fica na zona norte de Manaus, nós andamos, eu e o Walter, pra encontrar hoje o Carlos. O Carlos é filho da dona Liliette Lima e ele é fã do programa na mira e a gente trouxe esse presente aqui pra ele, só que ele não sabe que a gente trouxe esse presente e ele tem algo especial pra mostrar pra você aí de casa. O Carlos, ele é deficiente visual, mas ele gosta do programa na mira, ele só ouve o programa e hoje a gente veio fazer uma surpresa pra ele. Vem cá com a gente, vamos lá. Oi dona Liliette, tudo bem? Tudo. Tudo bem com a senhora? Tudo. Quer dizer que hoje tem uma pessoa especial que hoje a gente veio fazer uma visita, quem é? É o Carlos Eduardo. Ele é? Ele é deficiente visual. É seu filho? É meu filho. É mesmo, é? Sim. Então vamos lá conhecer o Carlos. Pode entrar. Ele tá aqui no quarto. Ele tá aqui no quarto. É onde ele passa a maior parte do tempo aí? É, quando ele chega da escola, ele vem direto pra pessoa ir pro quarto. Né? Sim. Boa tarde, Carlos. E aí? Tudo bem? Tudo. Sabe quem é que tá aqui? Luiz Rodrigues. Sou eu mesmo, meu amigo. Deixa eu sentar, posso sentar aqui do teu lado? E aí, Carlos, tudo bem? Tudo. Tu sabe que tu tá falando no microfone aqui, né? É. É. A gente tá gravando hoje. Carlos, conta pra mim quantos anos tu tem? 16. 16 anos? E tu já começou a estudar? Já. Tá estudando desde quando? Desde 2016, eu entrei na escola. É? E quando é que começou as tuas aulas nesse ano? Ah, começou agora, dia 5 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro? Agora me diz, de manhã, quando tu não tá ocupado, tu estás fazendo o quê? Tu assiste o Namira, é? Assisto. E como é que tu assiste? Me conta. Aqui na minha TV. É mesmo? E eu queria ir amanhã lá no seu programa. Tu queria ir amanhã lá? É, você me pegava na escola. A gente vai dar um jeito de te levar então lá no programa, pode ser? Pode ser. E deixa eu te falar, tu acompanha o programa faz quanto tempo? Ah, desde quando começou. Desde quando começou? Então faz um ano que tu assiste o programa Namira? Faz um ano. Caramba, que bacana. E o que mais tu gosta do programa? Ah, tem notícia daqui de Manaus. É. Eu gosto de ficar bem informado. Tu gosta do Homem de Sapato Azul? É, eu gosto. Ele é engraçado? Ele é muito engraçado. É? Engraçado. Tu gosta do Luiz? Gosto. Do Valdir? Também. É mesmo, cara? Então tu gosta de todo mundo? Sim. Agora, eu trouxe um presente pra ti, cara. Se eu colocar na tua mão, tu vai conseguir saber o que é, será? Bora fazer um teste? Bora. Bora fazer um teste então. Então, em comemoração a um ano do programa Namira, a gente quis te presentear porque a gente soube da tua história, né? A gente soube que tu é uma pessoa que gosta muito do programa. Mas será que é verdade mesmo? Tu gosta mesmo? Gosto. Gosta mesmo? Gosto. Eu assisto o Bom Dia e Companhia pra poder acabar. É mesmo, é? Do desenho. E aí tu chama todo mundo aqui na tua casa? Não, só assisti eu mesmo. É mesmo? Eu não acredito não, tua mãe disse que assistia também. É, eu assistia também, mas aí depois eu assisto. É? Quem é que mora aqui com vocês? Eu, a mamãe, meu irmão. Tu tem quantos irmãos? Tenho eu aqui, o meu irmão que tá aqui, a minha irmã e o outro que tá em Salvador. Ah é? Então a casa é cheia. A casa é cheia. Eu vou te dar o presente aqui, mas eu quero que tu desamarre o envelope do presente e que tu, e que, bora ver se tu vai adivinhar o que que é. Pega. Vê se eu consigo desamarrar aí, tá? Puxa aí. Se tu, se tu precisar de ajuda, tu me avisa. É, e não vai conseguir. Vai conseguir sim, né, cara? Vai lá. Vê aí se tu já sabe o que que é, se tu suspeita o que que é já, mais ou menos. Não sei. Deixa eu te ajudar aqui, vamos lá. Deixa eu ir aqui. Vamos lá, deixa eu tirar. Rapaz, o pessoal também colocou muito amarrado. Aqui, já? Tá aqui, agora só é tu tirar da sacola. Vê o que que é. Vê se tu consegue adivinhar, na verdade, o que que é. Vai, vai. Não, não tem um rádio. Vai. E aí? Sabe mais ou menos o que que é? Parece um copo. É quase um copo. Não é. Não é um copo? Não, não é um copo. Isso aí é pra agora tu, todas as manhãs, tu tá junto com o programa, tomando um café. O que que é? Xícara. É uma xícara, mas é uma xícara diferente. Ai, eu não sei. Eu vou dizer pra ti não, vou dizer pra tua mãe te falar. O que que é, mãe? Carlos, é uma xícara com o emblema do SBT. Na frente tem um outro emblema, a senhora não viu não? Tá aqui, ó. Mostra. Um outro, do outro lado. É o emblema do Namira. É uma xícara do Namira mesmo. E aí? Gostei. Gostou mesmo? Obrigada. Vai tomar o café agora na xícara do Namira. Assistindo o Namira. Ó, faz o seguinte, manda mensagem pra gente no nosso WhatsApp, 993276649, que com certeza vai que a gente possa estar chegando na sua casa e ir fazendo uma visita e entregando um presente, né? Valeu! Que bacana a história do Carlos Eduardo. Olha só, meu povo, agora a gente vai ao vivo com o Vanderlei antes de encerrar o programa, porque ele vai trazer mais um caso de polícia. Um adolescente está desaparecido e o Vanderlei... Ah, é um bebê, meu diretor? É um bebê? Meu Deus do céu! Coloca o Vanderlei aqui na tela. Vanderlei, conta pra gente essa história aí, meu amigo. Bom dia, Luiz. Luiz, 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 Luiz... Estamos na rua 7, aqui no bairro número 380. Luiz, até ontem, meio-dia, a paz pairava nesta casa. Era uma alegria só. Era o Mino correndo pra lá, o Mino correndo pra cá. E o Mino brincava aqui. Estava aqui, precisamente, neste local. Próximo a esta palmeira. Brincando com areia, como o Mino gosta de brincar. Todos nós brincamos com areia. Todos nós brincamos com formiga. O menor, Erlon Gabriel Dias da Costa, de dois anos de idade. De repente, esse garoto desapareceu. Ontem, por volta de meio-dia, o Erlon sumiu daqui, da frente da casa dele. Um carro preto, segundo informações dos vizinhos. Desceu aqui a rua em alta velocidade e saiu disparado. E a criança desapareceu. A mãe está inconformada. Aliás, a família não está em casa. Eles estão procurando nos quatro cantos da cidade. Você tem o retrato, tem a foto do Erlon. E as famílias aqui estão desesperadas, perguntando o que aconteceu. Onde está o Erlon? Filho, você conhecia o Erlon, né? O garotinho que brincava aqui. Você brincava com ele? Brincava. Como é teu nome? Edson Douglas. Edson Douglas. Edson, e essa é a história desse carro preto, Edson? Ele entrou aqui, o carro... Entrou. Tá certo. Gente, olha, as crianças aqui brincavam com o Erlon. E a mãe autorizou. A mãe autorizou essa criança a vir aqui porque era o amiguinho do Erlon. É o que nós temos para o momento, Luiz. Eu estou bastante consternado diante dessa situação. Que toda a sociedade amazonense se comova e procure. Muito obrigado, Vanderlei Modesto. Felizmente o sinal caiu, mas a notícia que tem que ser informada foi informada. Esse é o nosso trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa. Gisele, enche a tela aí com a foto da criança. Olha aí, minha gente. Se você tiver qualquer acesso que possa localizar o Erlon, tem dois aninhos, gente. Dois aninhos. A mãe está desesperada. A mãe está desesperada. Mas é para ficar em desespero mesmo. Uma criança de dois anos que foi tirada em questão de segundos à frente da sua casa. Então a gente pede aí à população amazonense, amazonense, é você do interior do estado. Se você tiver qualquer informação, entre em contato para a gente ajudar a mãe a encontrar o Erlon de dois aninhos de idade. Volta para cá para mim agora, Gisele. Olha só, quero agradecer a sua audiência. Você que me assistiu na segunda, na terça, na quarta, na quinta e hoje, sexta-feira. Muito obrigado, tá certo? Quero aqui, antes de encerrar o programa, mandar um abraço para o meu amigo Alex Oliveira, que está me assistindo. A Juliana Ayres, minha amiga lá, minha conterrânea de Tefé. Um grande abraço para o Vitor Massulo. Para o Eldorji Júnior também, que está me assistindo, meu amigo, meu parceiro. É aniversário da Flávia hoje, é? Tem foto da Flávia aqui? Tem? Tem foto, tem imagem dela? Não? Mas é a Flávia, a diretora do Agora? A loira? A loirona? Não acredito não. Eita, Deus. Flavinha, parabéns para você, que Deus lhe abençoe. Muita saúde, paz, prosperidade. Tá certo? Que você continue sendo essa pessoa... Essa pessoa legal, tá certo? Estão brincando. Deus abençoe, minha amiga. Feliz aniversário. Feliz 20 aninhos, querida, viu? Grande beijo. Volta para cá. Fique tranquilo, não faça nada de errado. E ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Aproveite o final de semana. Se beber, não dirija. Se beber, lembre do que você fez, tá certo? Porque você pode acordar aí no mês seguinte com uma notícia nada agradável, né?